Desconfiei, ela calçava 43 Desconfiei, por isso aqui não virei Me assustei com essa situação Quando eu vi duas negas no meu colchão E aí deu bom, ela mirou em traição e acertou no meu fetiche Não tem preconceito não, mas só aceito se for nós três nessa relação Nathalie, oh Nathalie, eu não sabia que cê era me Nathalie, oh Nathalie Mulher com mulher também é Gaia sim Nathalie, oh Nathalie Eu não sabia que cê era bi Nathalie, oh Nathalie Pensa numa Gaia que eu fiquei feliz Nathalie, oh Nathalie E aí deu bom, vixe Ela mirou em traição e acertou no meu fetiche Não tem preconceito não, mas só aceito se for nós três nessa relação Nathalie, oh Nathalie Eu não sabia que cê era bi Nathalie, oh Nathalie Mulher com mulher também é Gaia sim Nathalie, oh Nathalie Eu não sabia que cê era bi Nathalie, oh Nathalie Pensa numa Gaia que eu fiquei feliz Se for trair me leva Que eu pego você e também pego ela Se for trair me leva, se for trair me leva Que eu pego você e também pego ela